Os sonhos mais difíceis De quem eras viu um castelo ergui E no teu olhar, tanto que eu sou Com sofreguidão, o vento das previas O teu corpo é luz Poema divino, cheio de esplendor Teu sorriso brinde e negria Do meu Deus É fascinação Os sonhos mais lindos De quem eras viu um castelo ergui E no teu olhar, tanto de emoção Com sofreguidão, o vento das previas O teu corpo é luz Do meu Deus Sedução Poema divino, cheio de esplendor Teu sorriso brinde e negria Do meu Deus E no teu Deus O teu amor E no teu Deus És fascinação O teu Deus Amém.